Bom dia, ouvintes da Nativa FM, do programa Café com Notícias. Eu sou Claudemir Martins, tabuleirense, mais conhecido por Demir. Sou filho de seu tutu, dona Margarida, irmão da Claudinha, da Leninha e do saudoso Claudio. Atualmente, desde 2015, eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, aqui na cidade de Piranhas, que fica no sertão alagoano. Saí estudando pelo Nordeste, fiz doutorado em Geografia e passei no concurso público para professor do Instituto Federal de Alagoas. Nesse momento, eu estou aqui no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal o prédio Dom Pedro II. E aqui é um lugar histórico. Foi aqui, em 1938, que foi exposta as cabeças do bando de Lampião. Depois do confronto entre a polícia e o bando aqui na Grota do Angico, as cabeças foram trazidas para cá e foram expostas aqui nessa escadaria que hoje, repito, funciona a Prefeitura Municipal de Piranhas. Piranhas é um município do sertão alagoano turístico. Muitas pessoas, muitos turistas vindo do Brasil do exterior vêm para cá, ficam às margens do Rio São Francisco e têm sua história toda junta com a história do cangaço. Lampião, Maria Bonita e seu bando viviam por aqui. Então, é uma cidade que também é muito parecida com Olinda, possui ruas estreitas, casarões. Esse palácio aqui é do século XIX. Então, é uma cidade muito visitada, é uma cidade maravilhosa, com grandes histórias, principalmente com a história ligada ao cangaço. Então, é daqui que eu falo diretamente do sertão alagoano. Convido todos os tabuleirenses para vir conhecer Piranhas, porque tem maravilhas. Além de toda essa história do cangaço, nós temos o Rio São Francisco, os quênios do São Francisco, muita cultura, muitas paisagens belíssimas aqui. A natureza aqui em Piranhas é exuberante. Então, é daqui que Claudemir Demi fala para vocês.